A Prefeitura de Santa Rita do Trivelato e Sebrae realizaram na noite de terça-feira, 31 de agosto, o primeiro encontro para discussão e elaboração do inventário turístico de Santa Rita do Trivelato. Participaram do encontro o prefeito Egon Hoppers, secretariado municipal, servidores, vereadores e a comunidade. O objetivo principal é desenvolver o turismo local do município, por meio de pesquisas estratégicas para levantamento, identificação e registro de atrativos turísticos, de serviços, equipamentos turísticos, da infraestrutura de apoio e planejamento de gestão. Um passo fundamental foi dado nessa parceria Prefeitura-Sebrae. No primeiro momento, nós precisamos entender o que Trivelato tem e que possa realmente atrair e satisfazer um visitante. Lógico, de cara, a gente sabe que o saldo já tem uma vela visual, cênico e de natureza que a região não concorre. Então, é um lugar singular. Mas, através do inventário, nós queremos mais. Nós queremos saber a estrutura da cultura, da educação, da saúde, da segurança pública, a estrutura de saneamento, de tributação, de calendário de eventos, a parte cultural, a história dos primeiros empreendedores que formaram o Trivelato. Porque tudo isso vira um produto. Tudo isso é entrega turística. Então, junto com o saldo, a cidade pode muito mais e o inventário vai mostrar isso. Na verdade, o inventário, ele é como se a gente tirasse o raio-x do turismo do município. Agora, decidir o que fazer com esse raio-x é através de um colegiado, junto com a comunidade, com os moradores da cidade. E aí, nós vamos começar a convidar para algumas reuniões estratégicas e a gente espera que a sociedade toda se envolva e que venha realmente dar a sua opinião, dar o seu convite, daquilo que pensa e deseja para o seu município através do turismo. Olha, é completamente positivo, uma visão de futuro muito importante. É um investimento, não só no presente, mas nesse futuro. A gente precisa muito pensar em outras áreas e a gente tem um potencial enorme aqui. Então, vai ser bom para todo mundo, para essas futuras gerações, para quem está agora. Eu achei um passo, assim, culturista e muito interessante. Mudou completamente a rotina do município, né? Imagina que interessante a gente ir num município com cerca de 3.500 habitantes. De repente, a gente ter um monte de gente de fora visitando os nossos comércios, circulando pelos nossos municípios. Isso ser muito legal, ser bem feito, planejado, estruturado, só traz benefício para todos nós, né? É uma troca muito legal. Infelizmente, a gente não teve público, né? Que a gente esperava no comércio, nos representantes do comércio e serviço aqui do município. Mas é o primeiro passo, né? Hoje a gente conseguiu passar para quem esteve presente qual que é a importância, qual que é o impacto positivo que tem de tornar Santa Rita do Tevelado, um município turístico, né? Então, isso, a partir de agora, nós vamos começar a desenvolver as ações, fazer esse plano municipal, esse inventário, definir os atrativos que são possíveis aqui no município. E com isso, a gente trazer mais renda, mais emprego e mais lazer também aqui para os cidadãos e para a população em torno do município. E em conversa com o Sebrae, para fazer a parceria do Cidade Empreendedora, me foi pedido pelo Renato, do Sebrae, se a gente não queria participar de um módulo que eles têm do turismo, né? De inventário do potencial turístico das cidades. E aí, eu achei interessante, porque seria uma assessoria para nós que não temos a prática, né? A gente tem interesse em participar, mas não tem prática. E essa assessoria viria nos ajudar. Então, junto com o Cidade Empreendedora, fizemos um módulo de turismo, para que eles fizessem o inventário turístico de Santa Rita do Trivelato. O pessoal veio com uma equipe do Sebrae, com uma equipe de assessoria, de consultoria, e os turismólogos que vão ficar em Santa Rita, fazendo esse inventário, esse levantamento, conversando com as pessoas, e descobrindo o potencial turístico que pode ter em Santa Rita do Trivelato, além daquilo que a gente sempre achou que seria o turismo em Trivelato, o Salto Magésio. E ontem nós tivemos uma primeira reunião à tarde, depois à noite uma palestra, com uma consultora do Sebrae, Tatiane, e eu gostei muito. E acredito que as pessoas que puderam participar também gostaram da palestra. Ela é uma pessoa muito dinâmica, uma consultora que tem conhecimento, já fez em vários municípios, inclusive aqui no Mato Grosso, Nobres, Campo Verde, e muitos municípios que ela já fez essa consultoria, esse levantamento. E nós estamos, assim, empolgados com esse começo. Eu sei que tudo é difícil, a gente começa com pouca gente, mas isso trará muitos benefícios para o município. e para o nosso comércio. Então, o setor público está começando, investimento nessa parte turística, mas vai precisar contar com o comércio local, com as pessoas que têm interesse em ajudar, em promover essa renda do turismo em nossa cidade. O turismo traz dinheiro de fora para o nosso município, pessoas que vêm passear aqui em Santa Rita e que vão comprar no nosso comércio, vão acabar deixando a receita aqui para o município poder melhorar. e para o nosso município poder melhorar. E para o nosso município,